Música Presidenta Dilma participa em Garanhuns de aula inaugural do curso de medicina da Universidade de Pernambuco E anuncia a criação de um plano nacional de educação médica para aumentar o número de profissionais no interior do país Em Cupira, município do Agreste Pernambucano, o Presidenta assina convênios para a construção de barragens e de casas populares Nós vamos iniciar este programa sistemático de olhar para as regiões onde há inundações, deslizamento de morros E oferecer os recursos necessários através do programa de aceleração do crescimento E você vai ver também Planos de saúde vão ter que reembolsar o SUS por atendimento de alto custo Nós batemos o recorde no ressarcimento dos recursos do plano de saúde ao sistema único de saúde Nós arrecadamos mais do que se arrecadou nos últimos quatro anos juntos Atividades de serviços não financeiros geraram receita de mais de 740 bilhões de reais em 2009 Produção nacional de cana-de-açúcar 2011-2012 ultrapassa os 580 milhões de toneladas O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Boa noite A partir de agora, a Agência Nacional de Saúde vai solicitar aos planos de saúde o reembolso ao SUS Por atendimento de alto custo, como a quimioterapia utilizada no tratamento de câncer Além de internações que já eram cobradas, a Agência Nacional de Saúde vai pedir o ressarcimento Pelos atendimentos ambulatoriais de alta complexidade Como a quimioterapia, acompanhamento em saúde mental e o atendimento em hospital dia Outra novidade é que os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde A ANS também vai definir critérios para a criação de um valor mínimo de cobrança Para evitar valores indevidos nos procedimentos O ministro da Saúde acredita que os recursos serão revertidos em atendimento de qualidade para a população Nesses primeiros seis meses do ano, por exemplo, nós batemos o recorde No ressarcimento dos recursos do plano de saúde ao sistema único de saúde Nós arrecadamos mais do que se arrecadou nos últimos quatro anos juntos Mas não era possível colocar esses recursos para reverter para o atendimento da população Cerca de 80% dos procedimentos de alta complexidade são feitos no sistema único de saúde O SUS, todos os transplantes, por exemplo, são todos feitos pelo SUS Independente de quem tem plano de saúde ou não O SUS tem hoje 92% da rede de hemodiálise é feita pelo sistema único de saúde 80% do que se investe em tratamento de câncer no Brasil é da rede pública Então essa é uma expectativa que possa aumentar ainda mais o ressarcimento dos planos de saúde Ao sistema único de saúde A Anvisa suspendeu a distribuição, comércio e uso de todos os produtos fabricados no período de 1º de julho A 16 de setembro de 2010 pela empresa Bles Cosméticos do Brasil Limitada As exigências sanitárias não estavam sendo atendidas pela empresa A suspensão é definitiva As pessoas que já tiveram adquirido algum produto fabricado no período devem interromper o uso As atividades de serviços não financeiros no país em 2009 Como informação, alimentação, segurança e vigilância Geraram uma receita de mais de 740 bilhões de reais Esse total é da receita líquida que inclui o pagamento de impostos, abatimentos, descontos e vendas canceladas O resultado é da pesquisa anual de serviços divulgada este mês pelo IBGE Empresas com mais de 20 funcionários representam 5,5% do total de empresas do ramo de serviços não financeiros Mas elas geram mais de 78% da receita do setor Esse restaurante de Brasília emprega 62 pessoas Salários a partir de 600 reais, que não é um caso isolado O setor de alimentação emprega 62% dos trabalhadores do segmento de serviços prestados à família O que possui o maior número de empresas na pesquisa do IBGE A Aroldo começou na profissão há 10 anos e não quer sair dela Sabe que trabalhar com alimentação é garantia de estar sempre empregado Principalmente em hotéis, restaurantes, sombeteria, pizzaria, tudo isso aí realmente a gente não fica desempregado Nos serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, cada empresa emprega 136 pessoas Uma das maiores médias para os serviços administrativos No segmento de informação e comunicação, o destaque vai para as grandes empresas de telecomunicações Elas se destacam quanto ao número de pessoas ocupadas e a média salarial A presidenta Dilma Rousseff está em Santo Amaro, no Recife Onde participou agora à noite da inauguração das novas instalações da empresa Contax O repórter Paulo Lassalvia está ao vivo no local do evento e tem as informações Boa noite, Paulo Boa noite, Débora A presidenta Dilma Rousseff viu de perto as novas instalações da empresa aqui em Recife Que é uma das maiores da América Latina na oferta de serviços de contact center O contact center é justamente isso, oferecer um serviço ao consumidor por telefone Como por exemplo um cartão de crédito Mil pessoas estiveram presentes na obra que ampliou a estrutura da empresa aqui em Recife Para 42 mil metros quadrados O investimento total da empresa foi de 100 milhões de reais 17 milhões de atendimentos, ofertas de serviços são feitos por dia por 13 mil atendentes Um fato interessante é que 34% desses 13 mil atendentes tem entre 18 e 25 anos E estão no seu primeiro emprego Além da capital pernambucana, outras 8 cidades do país tem filiais da empresa E o número total de empregados no Brasil é de 86 mil A empresa também tem filiais na Argentina, Peru e Colômbia Num discurso breve na inauguração da nova estrutura da empresa aqui em Recife A presidenta Dilma Rousseff destacou que 70% dos 13 mil atendentes desta unidade são mulheres Voltamos ao estúdio com você, Débora Obrigada, Paulo E em Garanhuns, a 200 quilômetros da capital Recife A presidenta Dilma participou da aula inaugural do curso de medicina da Universidade de Pernambuco Garanhuns é um município de Pernambuco Está a 230 quilômetros de distância da capital Recife E conta com 130 mil habitantes Fica no agreste pernambucano Mas por causa do clima ameno no verão e das baixas temperaturas no inverno A cidade também é conhecida como a Suíça de Pernambuco Garanhuns vem expandindo as atividades em vários setores Já que é um dos municípios mais populosos de Pernambuco Destaque para a área de educação A ideia é fazer com que as pessoas do interior do estado Tenham acesso em especial ao estudo de nível superior O município ganhou agora um curso de medicina É o primeiro do interior do estado E passa a ser oferecido pela Universidade de Pernambuco Aqui no campus de Garanhuns Nove cursos presenciais de graduação são oferecidos no campus Um total de 1.600 alunos Com o curso de medicina, 40 novos estudantes ingressam na universidade Que também está incluída no programa federal de formação de professores Para isso, o prédio passou por reforma Ganhou um anexo com 16 novas salas e adquiriu equipamentos Valor total de 3 milhões e 590 mil reais Isso modifica a história da cidade Não só na questão do curso em si Mas inclusive da melhoria da qualidade de saúde da população Onde você imagine daqui a mais um ano Está esses 40 estudantes já nos PSFs da cidade Nos hospitais da região Já fazendo atendimento à população Principalmente à população menos favorecida Que não tem um plano de saúde Que vai estar sendo atendido no serviço público de saúde Durante a aula inaugural do primeiro curso de medicina no Agreste Pernambucano A presidenta Dilma Rousseff anunciou que até outubro Será lançado um plano nacional de educação médica Para promover a interiorização dos cursos de medicina O nosso objetivo é aumentar em 4.500 o número de médicos formados ao ano E também interiorizar os cursos de medicina Mantendo um elevado padrão de qualidade Neste plano está incluído não só a expansão e interiorização da graduação Mas também a interiorização da residência médica De forma a assegurar que os estudantes que se formem Nessas regiões do país Tenham acesso a uma oportunidade de residência de extrema qualidade Mais cedo a presidenta Dilma Rousseff esteve em Cupira No município do Agreste Pernambucano A presidenta assinou convênios para construção de barragens E de casas para famílias atingidas por enchentes no ano passado A ordem de serviço foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff O governador de Pernambuco, Eduardo Campos E o prefeito de Cupira, Sandoval José de Luna As barragens vão ser construídas no município de Cupira No Agreste Pernambucano, a 168 quilômetros de Recife A de Panelas 2 pode armazenar 17 milhões de metros cúbicos de água O custo é de 39 milhões de reais Já a de gatos tem capacidade de mais de 6 milhões de metros cúbicos de água O custo é de 16 milhões de reais As obras fazem parte de convênio entre os governos federal e estadual A meta é resolver o problema das enchentes na bacia do Rio Una No Agreste Pernambucano Estamos hoje aqui assinando o convênio Da ordem de 400 milhões de reais 200 milhões do governo federal 200 milhões de contrapartida do governo do estado Para construir a barragem de Serra Azul Vai ser a quinta maior barragem do estado de Pernambuco Vai acumular 380 milhões de metros cúbicos de água E ao lado dessas duas barragens E de mais duas Que ainda vão ser assinadas o seu convênio E construídas até o final do ano de 2013 A presidenta Dilma Rousseff também aproveitou a visita Aqui a Cupira, município do Agreste Pernambucano Para assinar um convênio com o governo do estado Para a construção de habitações populares Pelo programa Minha Casa Minha Vida As moradias vão ser direcionadas Para as famílias que perderam tudo Com as enchentes do ano passado Muita gente ficou sem as casas aí, né? Chorando Ponte caiu, tudo mais Estão passando que a presidenta vem Vai dar o que é bom para eles Graças a Deus Graças a Deus Deus e ela que entrou Vão ficar tudo felizes na vida, né? E ainda mais ainda vai ficar a família delas, né? Porque estão vendo que O projeto está entrando em união, né? Os recursos vão sair do programa De aceleração do crescimento E do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES São 300 milhões de reais Estão previstos 37 empreendimentos urbanos Com 13 mil unidades habitacionais As obras vão ser feitas em 23 municípios Do Agreste de Pernambuco Nós vamos iniciar este programa sistemático De olhar para as regiões Onde há inundações, deslizamento de morros E oferecer os recursos necessários Através do programa de aceleração do crescimento Serão de fato 11 bilhões Que nós destinaremos Para essas obras A presidenta Dilma Rousseff Também falou sobre a crise econômica internacional Disse que a maneira mais eficiente de enfrentá-la É melhorar o serviço público brasileiro Com educação de ponta E saúde gratuita, universal E de qualidade Preocupado com a redução Da emissão de carbono na agricultura O governo lançou uma campanha Para divulgar práticas sustentáveis Sustentáveis do programa agricultura de baixo carbono O ABC A ideia é incentivar o produtor rural A plantar com sustentabilidade E a meta é que em 10 anos 800 mil produtores sejam beneficiados pelo programa ABC E o país deixe de emitir 400 milhões de toneladas de carbono O produtor Valmor Tigman Tem uma fazenda que fica a 40 quilômetros de Brasília Na propriedade ele aplica a técnica chamada Integração lavoura-pecuária Ali ocorre a parte sólida dos dejetos suínos Ocorre uma fermentação Essa parte depois de fermentado Ela é utilizada na lavoura Com uma adubação Para ser utilizada na agricultura Essa parte sólida é distribuída no solo De maneira que ela não provoca poluentes Ela não polui essa área onde ela vai ser utilizada Outra prática de agricultura sustentável É o plantio direto A técnica protege o solo Reduz o uso da água E evita a erosão Não deixar o solo desprotegido Na época da seca Sempre procurar ter o solo coberto Com alguma cultura O Ministério da Agricultura Lançou uma campanha Para incentivar práticas como essas E a adesão ao ABC O programa de agricultura de baixo carbono O produtor consegue financiamentos Para aumentar a produção E adotar medidas Para diminuir o dano ao meio ambiente O produtor tem que procurar um técnico Normalmente um técnico Da empresa de extensão rural Do seu estado Ou até de alguma cooperativa Normalmente é o que está mais fácil O acesso ao produtor Para que ele possa ir até a propriedade Fazer o diagnóstico E a partir desse diagnóstico Ele vai elaborar um projeto Dentro das normas do programa E aí encaminhá-lo ao banco Que é quem vai efetivamente financiar Analisar e posteriormente Financiar o projeto Os juros são de 5,5% ao ano Com carência de 8 anos Para começar a pagar O financiamento pode ser pago em 15 anos A ideia é que o Brasil possa cumprir o compromisso Assumido em Copenhague De reduzir entre 36% a 39% As emissões de carbono Nós temos como meta Recuperar 15 milhões de hectares De pastagens degradadas A segunda meta do programa É aumentar a área de integração Lavoura, pecuária, floresta Que também é uma tecnologia Já disponível aos produtores E consagrada Que certamente irá contribuir em muito Para que haja essa redução Da emissão de carbono A produção nacional de cana-de-açúcar 2011-2012 Ultrapassa os 580 milhões de toneladas O número é 5,6% menor que a safra anterior O resultado é do segundo levantamento da safra Divulgado hoje pela Conab A queda da produção é causada Pela baixa na produtividade E por diversos fatores Principalmente climáticos Como a estiagem de abril-outono de 2010 A escassez de chuva em maio deste ano A ocorrência de geada Nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná A falta de renovação dos canaviais E o uso do insumo em escala menor Também colaboraram para a queda A área destinada ao plantio é maior 4,7% do que a do ano anterior O estado de São Paulo Ocupa a maior parte Com mais de 52% da área total Seguido pelos estados de Minas Gerais e Goiás Em entrevista coletiva, o secretário de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura Afirmou que o governo vai adotar em breve medidas de incentivo fiscal para os produtores de cana-de-açúcar Que produzam etanol As medidas complementam o Plano Agrícola 2011-2012 Que inclui uma linha de crédito de R$ 1 milhão por produtor Durante 4 anos para a renovação de canaviais O Ministério da Saúde está cadastrando propostas dos municípios da Amazônia Legal e do Mato Grosso do Sul Para a instalação das primeiras unidades fluviais de saúde Até 2014 serão entregues 32 embarcações Os pedidos de adesão devem ser feitos pelo sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal Até o próximo dia 30 de setembro A repórter Priscila Machado está ao vivo com o diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde E tem as informações Boa noite, Priscila Boa noite, Débora Uma das principais ações dessas unidades vai ser levar atendimento pré-natal às gestantes E ajudar a diminuir a mortalidade materna Sobre o assunto eu converso com o Eider Aurélio Pinto Diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde Quais vão ser os principais tipos de atendimentos oferecidos? Essa é uma equipe que faz atenção integral Então cuida da criança, cuida do adulto, cuida da mulher, cuida do homem, cuida do idoso Faz atendimento de saúde bucal Então tem médico, tem dentista, tem enfermeiro Ela é capaz de responder até 80% dos problemas da população Agora um foco importante na Amazônia É justamente o cuidado do câncer de colo, câncer de útero, pré-natal Para a gente enfrentar os altos índices de mortalidade materno infantil E dos problemas relacionados à saúde da mulher Quantos municípios vão receber essas embarcações? Varia porque uma unidade básica de saúde fluvial Ela pode atender um ou mais municípios Então a gente vai variar de uma quantidade de 32 municípios até mais de 100 municípios E como os municípios podem fazer a adesão a esse programa? Ele faz a adesão através do sistema de convênios do Ministério da Saúde Então no mês de setembro é muito importante o município cadastrar as propostas Ele apresenta quais vão ser as áreas que vão ser atendidas E apresentando essa proposta o Ministério da Saúde aprova, repassa o recurso E o tempo de demora para a construção de uma embarcação dessa varia entre 1 a 2 anos Quais vão ser os critérios para a escolha desses municípios? É levado em consideração a população em extrema pobreza Então vai ser priorizado os municípios mais pobres e com maiores dificuldades E é priorizado também a densidade demográfica Porque muitas vezes você tem um município de 20 mil habitantes Mas só 10 mil habitantes moram na cidade-sede E outros 10 mil habitantes estão dispersos em mais de 200 comunidades Então esses municípios vão ser priorizados Para que ao contrário dele precisar vir até o posto de saúde A unidade de saúde vai até ele Obrigada pela entrevista O investimento do Ministério da Saúde nesse programa é de mais de 38 milhões de reais Débora Obrigada Priscila E o Bumba Meu Boi do Maranhão se tornou patrimônio cultural do Brasil A decisão foi tomada agora há pouco em Brasília Durante reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural O Bumba Meu Boi é uma festa tradicional Que reúne várias manifestações culturais Como músicas, performances artísticas Além de artesanato e confecção de instrumentos O Boi é o centro de toda a festa E nós ficamos por aqui Outras informações a qualquer momento em nossa programação Uma boa noite pra você Lembre que as reportagens do jornal estão na internet Uma boa noite pra você e até amanhã Continue com a gente na NBR A TV do Governo Federal Música Música Legenda Adriana Zanotto